Que a vida do brasileiro comum está muito difícil, está muito precária devido à situação econômica deste país, não é novidade para ninguém. Mas esta dificuldade não é a mesma dificuldade que enfrenta, por exemplo, a Janja, que em uma visita em Lisboa saiu para fazer compras em uma loja de luxo. E o povo sem picanha! Bem lembrado, pé de pano. Como a rápida pesquisa no Google podemos encontrar aqui, né? Com a pesquisa Janja Luxo. Reportagem do Metrópolis que fala, o que Janja comprou na loja de luxo que visitou em Lisboa? O Poder 360 diz, Janja visita loja de luxo em Lisboa. E até o Globo fala, Janja vai às compras em loja de grife na primeira saída em Portugal. E tem um vídeo também circulando que a gente vai dar uma olhada. Neste vídeo postado aqui pelo Poder 360, né? Podemos ver a Janja caminhando nas ruas de Lisboa. Ela vai lá e entra em uma loja de luxo, pé de pano. E todo mundo filmando ela, pé de pano. O que você acha disso tudo? Ela vai comprar coisas caras, coisas muito luxuosas, pé de pano. É o que se faz em uma loja de luxo, né? Enquanto isso o povo tem picanha, pé de pano. Sem picanha e sem abóbora. Tá complicado a situação, né? Aí ela tá lá na loja de luxo passeando. Olha só, pé de pano. Eu aposto que aí você não consegue comprar nada nesta loja. Deve ser bem caro todas as coisas. Isso aí virou assunto em todas as redes sociais. Afinal, né? Enquanto algumas pessoas podem comprar, podem passear, outras pessoas estão enfrentando dificuldade neste país. Não tá fácil pra ninguém. Ou pelo menos pra quase ninguém, né? Afinal, as imagens dizem por si só. Perigoso se eu ir lá e não deixar nem eu entrar. É rir pra não chorar, né, pé de pano? Eu também acho que se eu for lá, né? Eu não deixo nem eu entrar. E mesmo que eu entrasse, eu não poderia comprar nada. Então, isso aqui é só pra quem tem dinheiro, pé de pano. Não é pro povão, não. Não é pra gente, não, pé de pano. Enfim, né, as imagens dizem por si só. Aí virou notícia na internet toda isso, pé de pano. Mas e você que assiste esse vídeo? O que você achou disso tudo? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. E muita gente já se arrependeu de votar no Lula. Realmente, pé de pano, cresce a lista de arrependidos. Como podemos ver aqui neste vídeo, onde o pé de pano publicou em suas redes sociais. Que isso aí, mulher? Minha filha, hoje eu tô dando uma prosa aqui, mas Bolsonaro, seu Bolsonaro, antigamente eu falava que quando Lula entrasse, que eu ia comer picanha. Agora Lula entrou, que até os pés das galinhas sumiam de Itambé. Ontem eu mandei comprar um pezinho, pra morrer, eu comer um mozinho. Oi, seu Bolsonaro. Ele caminhou com o mestadinho, não achou o pé. Oi, seu Bolsonaro, nós vamos urrar aqui no Itambé, Bahia. Que o negócio tá feio, seu Bolsonaro. Eu tô aqui pedindo a volta do senhor, a Brugueira de Itambé, a mulher é uma estourada do Brasil. Eu tô aqui arrependida, seu Bolsonaro. Que nem os pés da linha eu tô achando agora. Eu vou urrar aqui no Itambé, gente. Cês acreditam? Mas Deus é fiel. Mas Deus é fiel. Isso aí é pra onde eu tomar vergonha na cara? Pra me saber pra quem eu voto da próxima vez? Viu, seu Bolsonaro? Mas eu sou sim. Eu mato a cobra e mostro o pau. Então é isso, pessoal. Pelo menos ela falou a real, né? Deus é fiel. Isso eu concordo com ela. E ela reconheceu o seu erro, né? Afinal, como ela mesma disse, até pé de galinha tá complicado. Enquanto isso, né? A gente viu aí a primeira-dama fazendo compras de luxo. Esse é o Brasil, pé de pano. Por isso que não tinha que ter feito ele. Tinha que ter votado no capitão Bolsonaro. Exatamente, pé de pano. Você é muito sabido. Afinal, você não é nem gado nem jumento. Você é um cavalo. Um equino muito inteligente e patriota. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Bom feriado a todos aí. Qualquer novidade a gente traz pra vocês. Então inscreva-se no canal, né? E ative as notificações. Youtube.com.br Patinha de pano. E também estamos publicando aí no Léo Tirra Vlog. Valeu. Cabo.